Olá, meu nome é Gabriela, eu sou professora da Faculdade Favene e hoje eu vim trazer algumas dicas de redação para você, aluno, que vai prestar o vestibular do Enem 2021. A redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, você vai discutir e comentar sobre um determinado tema. Este tema é sempre pautado sobre algum problema social onde você deverá apresentar uma proposta de intervenção. A estrutura do texto do Enem é formado por 4 a 5 parágrafos, sendo eles a introdução, 2 a 3 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Na introdução, você irá falar sobre o tema e se posicionar. Depois de abordar o tema, você deverá apresentar a tese logo na última linha do primeiro parágrafo. No desenvolvimento, você definirá a ideia central e defenderá com fundamentos a sua opinião da tese. Você deve argumentar utilizando dados estatísticos, fatos históricos, entre outros, evitando que o seu texto apresente suas opiniões ou que não possua embasamento com credibilidade. Já na conclusão, você retomará a tese e deverá sugerir proposta de intervenção do problema mencionado nos parágrafos anteriores. E uma boa dica é que, antes de iniciar, você faça um rascunho da sua redação. Eu espero que tenham gostado das dicas e eu desejo excelente prova.